Com a aparição dos primeiros raios de sol do dia 16 de abril de 1945, a máquina de guerra soviética iniciou um ataque sincronizado de artilharia. O fogo de 40 mil foguetes, canhões e morteiros começou a cair sobre as posições germânicas. Os suboficiais alemães, desesperados, gritavam ordens para que seus homens assumissem imediatamente seus postos. Entretanto, o desespero já havia dominado a maioria dos soldados, que haviam ficado paralisados ante o ataque. Os veteranos, por sua vez, sabiam que aquele era apenas o começo. No vídeo de hoje, veremos a primeira parte de como se deu a batalha pela última barreira natural entre os soviéticos e a capital do Reich, a Batalha das Colinas de Silo. Esse é o Minidocs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Com o Exército Vermelho avançando implacavelmente em solo alemão, a vitória que havia sido considerada segura agora não passava de mera lembrança. A Alemanha caíra em desgraça, mas o Führer estava disposto a levar a luta até as últimas consequências. Por isso, as forças alemãs se concentraram na última linha de defesa natural entre os soviéticos e a capital, as Colinas de Silo, uma zona montanhosa a cerca de 70 quilômetros a leste de Berlim. Diante deles, estava a Primeira Frente Bielorrusa, comandada pelo Marechal Georg Zhukov. Mais ao sul, estava a Primeira Frente Ucraniana, comandada pelo Marechal Ivan Kunyev. Finalmente, ao norte, estava a Segunda Frente Bielorrusa do Marechal Konstantin Rokossovsky. No total, as forças soviéticas somavam 2 milhões e meio de homens, apoiados por 6.250 tanques, 41.600 peças de artilharia, 3.255 lançadores de foguete Katyusha, 95.383 veículos motorizados e 4 exércitos aéreos. Nunca antes tamanho poder de fogo havia sido visto. Era evidente que a capital do Reich estava condenada. O homem que teria a missão de enfrentar essa circunstância tão desfavorável era o modesto e condecorado praticante da Guerra Defensiva, que havia assegurado a sobrevivência do 4º Exército Alemão contra os repetidos ataques sofridos pela Wehrmacht após o fracassado intento de tomar Moscou em 1941. Apelidado de Onzer Giftsberg, nosso anão venenoso, por aqueles que serviram sob seu comando durante aqueles dias sombrios, o general Gotthard Heinrich seria convocado mais uma vez para realizar a última defesa da capital. À sua disposição estavam os dois exércitos que constituíam o grupo de exércitos vístula. O 3º Exército Panzer, do general Hasselwohmann Teufel, estava encarregado do Baixo Oder, enquanto os quatro corpos pertencentes ao 9º Exército, o general Theodor Bus, tinha uma difícil tarefa de bloquear o acesso direto até Berlim, ao longo do Medi-Oder. As divisões novas e reconstituídas, que formavam cada um dos quatro corpos, não tinham qualquer experiência anterior lutando juntas, nem os comandantes de divisão tinham experiência trabalhando com o pessoal de apoio do quartel-general que os comandaria na próxima batalha. No total, a força do 9º Exército, no início da batalha, seria de aproximadamente 84 mil homens, organizados em 14 divisões. Outras 60 mil tropas da Folksturm estavam estacionadas em Berlim e seus arredores, sendo introduzidas pouco a pouco na batalha à medida que estas se desenrolavam. Apoiando a infantaria, haviam 512 tanques, 243 canhões autopropulsados, 640 peças de artilharia regular e mais de 700 canhões antiaéreos que serviriam para destruir tanques soviéticos. Para assegurar-se de que o 9º Exército poderia evitar um avanço blindado, semelhante ao que ocorreu durante a retirada desastrosa através da Polônia, Heinrich planejou uma estratégia abrangente de defesa em profundidade, para a qual recebeu a aprovação de Hitler. A ideia era fixar três posições defensivas que conteriam, por sua vez, proteção e pontos de reunião para casos de recuo ou contra-ataque. A primeira posição, que se estendia desde a linha frontal do campo de batalha, continha minas, trincheiras e valas antitanque, sendo conhecida como Hardenbeck Stellung. A segunda posição, que era a mais fortificada das três, continha mais lixeiras, posições de artilharia em declives e pontos fortificados entrelaçados. Esta posição seria conhecida como Stein Stellung. A terceira e última posição continha mais obstáculos antitanque, já que seu objetivo principal era imobilizar os blindados inimigos para fazê-los presa fácil para os tão temidos lança-foguetes Panzerfaust. Esta última posição defensiva seria conhecida como Votan Stellung. Para assegurar-se também de que a maioria das unidades de vanguarda sobreviveria aos ataques da artilharia do Exército Vermelho, que geralmente precedia um grande ataque, Hayrit planejou retirar seus homens das posições avançadas na noite anterior ao ataque e fazê-los esperar dez quilômetros atrás da linha de frente. Com isso, os alemães finalizaram os preparativos para a iminente batalha. Agora, restava-lhes apenas esperar. Pouco antes de a artilharia começar a bombardear as posições alemãs, o Marechal Georg Zhukov e seus generais escalaram o íngreme caminho que levava diretamente a seu posto de observação. Logo abaixo, se estendia o Oderbruck, escurecido pela neblina que precedia ao amanhecer. Eram exatamente cinco da manhã, horário de Moscou, três da manhã, hora de berço, de Berlim. De repente, toda aquela zona se iluminou por conta da ação de milhares de canhões, morteiros e dos legendários Katyusha. Nunca antes um bombardeio tão intenso fora visto. As tropas alemãs postadas na linha de frente observavam como tudo que estava à sua frente era consumido pelas chamas. Aqueles que ficaram presos nas trincheiras que serviam de alvo para a artilharia só conseguiam usar palavras como inferno e terremoto. Aqueles que sentiram a terra tremer na retaguarda procuraram imediatamente seus binóculos ou periscópios em suas trincheiras. O comandante de um batalhão de pânzeres pesados que observava os acontecimentos com o periscópio de seu tanque Tiger ficou estarrecido com a devastação do ataque. Outro observador falou de fazendas e aldeias consumidas pelo fogo e de nuvens de fumaça que se estendiam até onde a vista se alcançava. Após 20 minutos de bombardeio parecia que nenhuma alma havia permanecido de pé. No entanto, as vítimas não foram tão numerosas quanto se esperava. O general Heinrich, informado por dois soldados soviéticos capturados, já esperava que o ataque ocorresse em 16 de abril em virtude do que havia tomado as medidas necessárias para proteger o nono exército da fúria da artilharia soviética. Em sua maior parte, a infantaria alemã estacionada em posições avançadas recuou para a terceira linha da primeira posição na noite anterior ao ataque e, portanto, sobreviveu à chuva de projéteis. Os alemães haviam conseguido enganar por completo o marchal Jukov, que, acreditando ingenuamente que seus inimigos haviam sido aniquilados, deu ordem para que se iniciasse o ataque geral. Em seguida, milhares de luzes de todas as cores voaram pelos ares. Foi o sinal para que 143 holofotes gigantescos fossem acesos e iluminassem todo o horizonte como se fosse dia. Naquele momento, os tanques se puseram em movimento e os holofotes apontados ao longo de toda a linha de frente com a intenção de ofuscar a visão do inimigo, já confuso por conta da fumaça e do troar nas explosões. Alguns soldados alemães, excessivamente influenciados pela propaganda que afirmava a existência de armas milagrosas, presumiram que os holofotes eram uma nova arma concebida para deixá-los cegos. No lado soviético, ao contrário, os destacamentos que avançavam suspeitaram de que se tratava de uma nova forma de bloqueio destinada a evitar uma retirada. O capitão Sulinishvil, do 3º Exército de Choque, observou que a luz era tão intensa que tornou impossível mudar o movimento nas tropas e não permitia outra coisa senão um avanço adiante. Entretanto, esta invenção da qual Júlco estava tão orgulhoso mais desorientou seus próprios homens que seus inimigos. os comandantes das tropas de vanguarda desesperados fizeram espalhar a ordem para que se apagassem os refletores, mas não demorou para que chegasse uma contra-ordem para que fossem novamente acesos, o que contribuiu apenas para prejudicar a visão dos soldados. Ainda assim, a falta de resistência animava as tropas. Os novos recrutas alemães e aqueles ainda em treinamento entraram em pânico com o bombardeio e a luz dos refletores. Somente os mais experientes estavam em condições de abrir fogo, ainda que igualmente tivessem problemas para identificar qualquer alvo por conta da mistura impenetrável de neblina, fumaça e poeira que ainda não dava o ar devido ao impacto das bombas. Os defensores podiam ouvir as vozes russas à medida que estes avançavam, mas ainda era impossível vê-los. Também lograram perceber à distância os motores dos tanques soviéticos que se esforçavam para avançar. Mesmo as grossas lagartas dos T-34 tiveram problemas com a lama das planícies inundadas. O sobrevivente das unidades de vanguarda que haviam abandonado suas armas fugiu em direção à segunda linha defensiva. Em qualquer caso, o avanço soviético havia sido muito lento. Zhukov, em seu posto de observação, começou a perder a paciência e não fez outra coisa senão blasfemar e ameaçar rebaixar seus comandantes, discutindo frequentemente com o general Vassily Chuikov a causa do lento progresso no avanço do seu oitavo exército de guarda. Ao meio-dia, o marachal Zhukov, cada vez mais desesperado e temeroso ante a perspectiva da próxima conversa que teria com Stalin, decidiu mudar o plano da operação. Inicialmente, os veículos blindados não deveriam avançar até que a infantaria tivesse rompido a principal linha defensiva alemã e chegada aos cumes de Silo. Entretanto, Zhukov determinou o que eles não podiam esperar. O general Chuikov, furioso, tentou mudar esta decisão, pois antecipou o caos que se produziria em virtude de uma mudança tão repentina, mas seu orgulhoso marechal não tinha a intenção de ceder. Às três da tarde, Zhukov telefonou para Stalin para informá-lo da situação. Então, você subestimou o inimigo em Berlim e pensou que agora estaria nas proximidades da capital, mas ainda não passou das colinas de Silo a que reconhecer que não começou a batalha com tanto sucesso assim. A notícia do êxito de seu rival foi uma pílula amarga de engolir para Zhukov, que, ansioso por aniquilar seus persistentes inimigos de uma vez por todas, lançou suas reservas blindadas. Para sua desgraça, no entanto, assim como previsto pelo general Zhukov, o caos se instalou naquela zona. Milhares de veículos blindados se amutuavam naquela cabeça de ponte e organizar as diferentes unidades e formações tornou-se um verdadeiro pesadelo para os encarregados em dirigir todo o tráfego. Não seria até o final da tarde que os soviéticos conseguiriam limpar as posições avançadas alemãs e chegar aos arredores de Silo, perdendo aproximadamente 50 tanques para os temidos Panthers e Tigers. Os combates foram particularmente intensos no flanco direito alemão, onde a divisão Dobaritz recuou ante os ferozes ataques soviéticos. Inseguro sobre a capacidade de seus homens manter a linha, o comandante de divisão Coronel Hans Wolfgang Scheunemann solicitou a ajuda da reserva do 11º Cours. Em resposta, recebeu apoio imediato da primeira companhia do batalhão de tanques pesados SS-502, cujos King Tigers se dirigiram até a estação de trens em Doglin. Neste momento, teve início uma feroz batalha de tanques, onde meia dúzia de Tigers lutaram contra um número três vezes maior de tanques soviéticos. Os blindados alemães dominaram facilmente a luta, convertendo quase uma dúzia de tanques médios T-34 em destroços fumegantes. ao anoitecer, os alemães que estavam na base das colinas de Silo recuaram até a linha defensiva Hardenberg-Stellum. Embora os soviéticos tenham, por seu lado, capturado a aldeia vizinha Silo, não conseguiram tomar o penhasco, cujos acessos estavam protegidos por nios camuflados de metralhadoras. Em um panorama geral, pouca coisa além daquilo poderia ser feita pelos generais Heinrich e Puss, dadas as circunstâncias. Para os alemães, no entanto, o primeiro dia de batalha havia sido um grande sucesso defensivo, tendo em vista a grande diferença entre as forças russas e germânicas. Os soviéticos, por enquanto, haviam sido detidos. Aquela noite foi provavelmente uma das piores da vida de Jukov. Os olhares de todo o exército e o que era mais importante de todo o Kremlin estavam fixos no topo das colinas de Silo, que Jukov ainda não havia conseguido tomar. Seus exércitos, portanto, não puderam cumprir a missão de tomar Berlim no sexto dia da operação. Um dos regimentos de fuzileiros do general Chuikov havia alcançado os arredores da aldeia de Silo e alguns dos tanques do general Katulov estavam quase no topo em determinado ponto. Ainda assim, era claro que Stalin não ficaria satisfeito com vitórias tão pístias. O líder soviético, que deu a impressão de estar bastante tranquilo durante a conversa que ele tivera com Jukov naquela noite, ficou furioso quando este lhe informou pouco antes da meia-noite que ainda não haviam ocupado as colinas de Silo. Stalin Stalin responsabilizou seu marechal por este fracasso, já que este havia modificado o plano original. Perguntou Stalin Tem certeza que pode capturar a linha Silo amanhã? Ao que respondeu Jukov, fazendo o seu melhor para manter a calma. Amanhã, 17 de abril, antes do fim do dia, teremos rompido as defesas que rodeiam Silo. Estou convencido de que quanto maior o número de tropas enviadas pelo inimigo para defendê-las, mais fácil será para nós tomarmos Berlim. É muito mais fácil aniquilar um exército inimigo em campo aberto do que em uma cidade fortificada. Stalin, que não parecia muito convencido, tentou encorajar o espírito de luta de seu tão promissor marechal. Estamos pensando em dar ordens para que o marechal Kunyev envia os exércitos de Ribáculo e Lushenko ao sul de Berlim e para que Rokossovski tenha mais pressa em cruzar para atacar desde o norte. Assim, é melhor que se apresse Zhukov. Até logo. Não passou muito tempo até que o general Malini, chefe do Estado Maior de Zhukov, descobrisse que Stalin já havia ordenado a Kunyev que este enviasse seus exércitos blindados contra o flanco sul de Berlim. Pessoal, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa primeira parte da sequência de dois vídeos que farei sobre a Batalha das Colinas de Silo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.